Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Bem, gente, é o seguinte, vou deixar o link do meu Instagram e dos meus outros dois canais aí de baixo para vocês me seguirem lá no Instagram, fazer parte da família. E vamos direto ao assunto, porque, gente, Gustavo Lima e Andresa Suíta estão a ponto de voltarem, isso mesmo, pois é, depois daquela história que eu contei para vocês, que eu acredito que seja uma grande faça essa separação. Vem Mestre José e nos revela algo surpreendente. Gente, Mestre José que tem acertado, ele foi o que disse alguns meses atrás, eu acredito que em abril, que haveria um problema no futuro entre Andresa Suíta e também Gustavo Lima e vocês viram o que aconteceu, ele acertou novamente. E agora, ele disse que o casal vai voltar, sim, nos próximos dias. Seria então a confirmação daquilo que eu falei para vocês sobre essa grande faça de términos de casamento? Olha, gente, o que disse o Mestre José, um dos maiores videntes do Brasil. Vou aproveitar, vou deixar até o link do canal dele aí de baixo, para vocês se inscreverem lá, se quiserem marcar uma consulta com ele, tá bem? Vamos então ao assunto sem muita enrolação. Olha isso! Filhos e filhas do tarô Mestre José, Eu quero reafirmar aqui que Gustavo Lima, com a sua esposa, a modelo, Andresa Suíta, estão reatando, gente. Teve vidente que já viu Gustavo Lima, com outra cantora, não vou nem citar nome de ninguém aqui, que não é a minha praxe. Mas já vou pedir a você que se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações, e que passe a partir de hoje a me seguir no Instagram, no Instagram, Místico Tarólogo José. Eu não falei, eu alertei em 16 de abril, eu trouxe o alerta para esse casal, casal maravilhoso, que Deus uniu, que a inveja, que os urubus tentaram destruir. E vão tentar ainda, hein, Gustavo Lima e Andresa Suíta, vão tentar ainda, vão tentar ainda, atrapalhar a união de vocês. E o meu conselho para vocês, filhos, Gustavo Lima, Andresa Suíta, Deus é um só. Só existe um salvador da alma, Jesus Cristo. Mas aqui na terra, Deus usa quem Ele quer, e como Ele quer, para a glória dEle. Para a glória dEle. E eu reafirmei, e reafirmo, esta família vai se unir. E você que é fã do casal, já reafirmo, já reafirmo, já reafirmo, você que é fã do casal, vamos fazer uma corrente de luz, de fé, de amor por esta união. Há duas crianças aí sofrendo, gente. No Brasil de hoje é complicado. Você faz sucesso, vem falso amigo. Gustavo Lima não é perfeito, ele é mortal, ele é ser humano. Andresa Suíta não é perfeita, ela é mortal, ela é ser humano. Todos nós temos erro, pô. É muita inveja. É muita falsidade. É muito inimigo, chamando o casal de amigo. Tenham humildade vocês dois. E voltem. Os dois estão sofrendo. Os dois estão sofrendo. Os dois se amam. E já reataram. Já reataram. Já reataram. Milhões de pessoas estão orando, rezando. Há pais de santos batendo tambores a favor da volta desse casal. Há pastores orando. Há místicos como eu trabalhando para que vocês voltem. Vocês fazem bem para o Brasil. E ouvia também, Gustavo. Já alertei. Eu sei que você nem sabe da minha existência. Você tomando muito, enchendo a cara. E se envolvendo, meu filho. Num acidente. Que pode vice-feira a sua vida. Olha o que você conquistou. Com o teu trabalho. Com a tua sinceridade. Com a tua honestidade. Com o teu empenho. Gustavo e Andresa Suíta. O homem e a mulher podem fazer fortuna. Mas a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. Eu até costumo dizer. Que família dá trabalho pra cacete. Mas família é coisa de Deus. É coisa boa. Por isso que dá trabalho. Por isso que dá trabalho. Já tem vidente colocando outra mulher. Vejo Gustavo Lima com uma cantora. E eu venho aqui pra frear isso. Vejo Gustavo Lima e Andresa Suíta reatando. O amor vai vencer. Ou melhor. O amor já venceu. Vou mostrar aqui no meu tarô. Tarô, mestre José. Mas cuidado. Procure alguém sério. Procure alguém sério. Faça uma limpeza. Uma cobertura espiritual, Gustavo. De ele é bom. Mas não prende espírito, não. Por isso que Jesus disse. O vento sopra aonde quer. Ouve-se a sua voz. Mas não se sabe de onde vem. Nem pra onde vem. Nem pra onde vai. Assim é todo espírito. Cuidado. Muita felicidade ao casal. Muita felicidade ao casal. Gustavo Lima e Andresa Suíta. Que muitos já tinham como morto. E foi feito trabalho de magia. Foi pago mais de dois milhões de reais. Pra destruir vocês. Pra separar vocês. Foi pago mais de dois milhões de reais. Pra destruir vocês. Mas vocês serão felizes. Procure alguém. Não precisa ser mestre José. Vocês nem sabem quem sou eu. Vocês nem sabem que eu existo. Procure alguém sério. E mandem desmanchar isso. Senão vocês vão ficar voltando. E separando. Voltando e separando. Que o meu senhor do Bofi da Bahia. Proteja vocês. E ajude vocês. Lembrando a todos. Que hoje às 22 horas. Aqui no canal. Tarô Mestre José. Temos uma grande live. Aberta ao público. Hoje às 22 horas. Hoje segunda-feira. Às 22 horas. Uma grande live. Aberta ao público. Bem meninas e meninos. Deixem aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Gente. Imagina só. Nos próximos dias. Nós. Acordarmos. Numa manhã linda. E vermos nas redes sociais. Gustavo Lima e Andresa Suíta. Juntos. Normalmente com os filhos. Seria maravilhoso. Realmente. Eu quero que eles vivam bem. Em paz. O que eu não gostei realmente. É essa história. Dessa farsa. Que eu acredito. Tem. Que tem alguma coisa de errado. Por trás desse. Desse. Fim desse casamento. Mas. Deixe aí nos comentários. É muito importante o que você tem para dizer. O Ronaldo sempre responde. Dá coraçãozinho para todo mundo. E por favor meninas e meninos. Não esqueçam de compartilhar os vídeos. Para que o Ronaldo. Se sinta entusiasmado. Para que o canal continue crescendo. Para que eu me sinta feliz. Em poder estar aqui todos os dias. Trazendo esses vídeos para vocês. Um grande abraço. E daqui a pouquinho. Eu tenho mais uma bomba. Misericórdia. O que tem de sertanejo aí. Meu Deus do céu. Tem um sertanejo aí separando. E eu acho que é para assumir a homossexualidade. Parece que finalmente. Ele vai sair do armário. Até daqui a pouquinho.